Olá, corretor de imóveis, meu nome é Franklin Deluso. Hoje eu estou aqui em Alagoinhas com o Ricardo Costa. Recebi um convite dele para fazer um treinamento aqui com a equipe dele. E foi muito proveitoso, para mim também foi muito bom ver o feedback do pessoal. E na verdade a gente apresentou um pouco do conceito do marketing digital. A gente quando fala de marketing digital vem várias coisas. A gente identificou que o pessoal acabou achando que eu ia falar só de ferramenta, de Facebook. Mas a gente falou de um conceito. Quando você tem um conceito é muito mais fácil você aplicar. Não depende só de ferramenta. A gente fala aí de WhatsApp, de bloqueio. Será que a gente deve usar o WhatsApp? Ficar a mercê que a justiça bloqueia ou não? Então quando você tem um conceito é muito mais fácil. Mas Ricardo, o que você achou? Comenta, fique à vontade. Mas o que você achou de tudo que a gente falou? O que você viu mais? Mas fique à vontade. Olha só Franklin, antes de mais nada eu queria agradecer a você e toda a sua equipe que veio com você aí. E sobretudo é uma tendência. Nós do segmento imobiliário, que trabalhamos cuidando de equipes e mostrando caminhos para chegar a resultados das equipes. O nosso trabalho é buscar ferramentas, buscar meios e estar atento ao mercado para saber quais são as tendências do futuro. que inevitavelmente você ter sido um pioneiro aqui, principalmente na Bahia. Exato. Não podemos ignorar o marketing digital nos dias de hoje. Não. Principalmente, Franklin, o marketing digital voltado especificamente para a corretora de imóveis, que é o que você já vem fazendo. É um mercado diferente, né? Muito diferente. Não é tão simples como... Eu acho que o corretor de imóveis hoje, que tiver a oportunidade de lhe ouvir, saber o que você tem para apresentar, ele vai adquirir uma ferramenta de diferenciação de mercado. Sim. E o que é isso? É sair na frente do nosso concorrente. Com certeza. Certo? Eu acho que você hoje abordou um tema muito pertinente, muito oportuno e que a minha imobiliária se sente privilegiada em poder hoje trazer esse tema, o mercado digital especificamente para eles, para a corretora de imóveis. Você e a sua equipe está de tom de parabéns. Obrigado, Ricardo. Eu queria assim, para ficar algo que some, todos os vídeos eu tento entregar algo que você comece a praticar, comece a somar para você. De tudo que a gente falou, é mais como um feedback também, para mim. O que é que hoje a gente podia falar aqui para o pessoal que está, os corretores que estão assistindo, que ele pode aplicar um conceito, a gente falou daquela formulazinha, a gente falou de, enfim, o que é que você acha? Olha, Franklin, o meu recado seria o seguinte, hoje eu tenho o privilégio de ter você perto de mim, estamos no mesmo relacionamento, mas você aí na sua cidade, você aí no seu estado, onde você estiver, se atente para o mercado digital. Não só isso, para o mercado digital voltado para o corretor de imóveis. Isso vai lhe trazer ferramentas de diferenciação de mercado. Todo mundo hoje posta coisas no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, mas fazer a coisa da forma correta. As pessoas que lhe acompanham, acompanham esse trabalho, que eles seguem, vão saber exatamente o que fazer para o seu segmento, para o corretor de imóveis. Eu fico muito feliz hoje de poder ter essa ferramenta e a dica que eu deixo para você é o seguinte, siga, curta e compartilhe o que esse cara aqui tem postado, tem falado. E se na nossa cidade existe alguém mais próximo que está falando ou que está atento a isso, ouça, esteja perto. Esteja perto porque o mundo se move. É a tendência, Franco, não adianta. A gente não pode ficar para trás. O mundo hoje se move online, né? E você que já tem aí uma caminhada, já partiu na frente aí, adquirindo know-how para ensinar, para preparar, eu acho que a minha equipe hoje será diferente a partir de hoje. Se colocarmos em prática aquilo que foi dito hoje, nós literalmente temos uma ferramenta de diferenciação em nossas mãos. Sem dúvidas. Obrigado. Falou, Franco. Eu vou compartilhar esse vídeo aqui com a galera. Um abraço. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, vai ser um prazer para mim responder as tuas perguntas e tuas dúvidas, tá? Um abraço, te vejo no próximo vídeo. Obrigado.